Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu vou fazer hoje um vídeo de comprinha, que faz tempo que eu não faço vídeo de comprinhas pra vocês Eu passei agora ali no Pingo Doce, fui fazer minha caminhada matinal Então acabei passando, aproveitando, passando lá pra fazer uma comprinha E queria mostrar então pra vocês aí o quanto que eu gastei também É claro que quem vem com a família tem que pensar que o valor vai ser diferente Porque no caso eu compro algumas coisas que pra mim dá pra duas, três vezes que eu vou usar Eu fui comprar um choquinho, que é pra fazer uma lula pequenininha Eu comi a primeira vez que eu vim aqui pra Portugal, em 2002 Eu experimentei num restaurante esses choquinhos aí Então eu quero reproduzir essa receita e quero compartilhar com vocês E também quero pedir desculpa pra vocês porque eu cheguei agora da rua, então tô um pouco suada aí Mas eu queria fazer o vídeo antes de guardar a compra Então eu vou fazer pra vocês o vídeo agora e mostrar as coisinhas que eu comprei pra semana E quanto que eu gastei Bora lá comigo então? Bom gente, então olha, a comprinha da semana foi essa daqui Mas eu vou falar individualmente pra vocês aqui os preços Infelizmente aqui o cupom da compra acabou saindo, era final de fita, acabou saindo assim Mas eu vou lembrar o preço que eu paguei, já falo pra vocês aqui Então o bacalhau, um quilo de bacalhau, 900 gramas de bacalhau pingo doce congelado Eu achei bem em conta, eu paguei 5,40 euros desse bacalhau que estava então na promoção Os choquinhos limpos que eu falei pra vocês que eu quero fazer então ali um prato Que é um tipo de uma lulinha pequenininha Depois quando eu fizer aqui o prato vocês vão ver então Porque aqui não dá pra mostrar direito como é que é dentro Vem bastante chocos aqui Pra mim dá pra várias vezes Porque eu vou usar umas duas porçõezinhas a cada vez que eu for fazer Então pra mim vai dar pra umas duas, três vezes esses choquinhos limpos Aqui 400 gramas, paguei 4,25 euros Depois eu comprei aqui um mentos Eu paguei 65 cêntimos do mentos Uma manteiga foi 1,50 euro Dois pepinos eu paguei 56 cêntimos A ameixa vermelha, essas quatro ameixinhas ficou 1,76 Depois eu tenho aqueles pêssegos bonitinhos ali que eu queria experimentar Os pêssegos ficaram com 1,42 euros Depois aqui tem esse caldo verde Que usa pra fazer sopa Mas eu gosto de fazer ela refogada, né? A couve refogada Então pra mim dá pra várias vezes Eu posso separar em duas, três vezes e congelar também Então o caldo verde 99 cêntimos Essa sopa também, esse sopão aqui também dá pra fazer E já deixar congeladinho também Que eu gosto pra fazer no final da tarde Então pra mim dá pra umas três vezes esse pacotinho aqui A sopa ficou 1,49 Depois também esse alface que é só temperar Que já vem limpo Saiu 1,99 Essa salada aqui já pronta pra preparo Depois esta abóbora aqui Abóbora 82 cêntimos Esse pedaço de abóbora aqui Tomate eu perdi o preço aqui Não tenho como ver Mas deve-se ser alguns cêntimos também de euros A manteiga já falei A compra toda ficou em 20 euros Ou 21 euros Alguma coisa assim Então eu achei bem barato Eu quis até fazer pra vocês Até em função desses dois aqui Desses dois itens aqui Que são itens caros E que acabou ficando aí 4 euros 5 euros cada um Então eu quis mostrar pra vocês A comprinha da semana Que é uma compra bem legal Que eu fiz por 20 euros Bom, então a compra dessa semana Foi essa daí Se você gostou então Do vídeo de comprinha Deixa aqui o seu like Pra fortalecer o canal Se inscreve também Se você não é inscrito ainda E eu te aguardo aí Em mais um próximo vídeo Aqui do canal Um grande abraço Aqui de Viseu Tchau